Ela ainda corre em segundo, em terceiro, Raja Gabalha, na ponta Super Rainha, um Corpo 1 de Luz, dois agora, Urvideia, segundo, Raja Gabalha, terceiro, Cannot Luz, quarto, cruza uma faixa final, primeiro, Super Rainha, segundo, Urvideia, depois, Raja Gabalha, Cannot Luz, Tina Lopes, autorizada, Belkis, ponta de lança, Bridget Sons,